Oi pessoal, eu sou a Jennifer, trabalho aqui na Paramédicos. Vou mostrar pra vocês hoje os calçados profissionais que a gente tem aqui na loja. Todos eles na cor branca. Temos aqui esse com modelo de saltinho. Todo super confortável. Com uma palmilha comfort. Eles têm o solado antiderrapante. A gente tem modelo de tênizinho com as listras cinzas. E também com a listra vermelha. Temos também o modelo de crocs. Também é muito procurado aqui na loja. Todos eles com a palmilha e com o solado antiderrapante. Muito fácil de lavar e de secagem também. A loja está localizada na rua Santa Casa 133, em frente à portaria principal da Santa Casa. Venha conhecer a loja, fazer seu orçamento. A gente está aberto aqui de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Sem fechar para o horário de almoço. E aos sábados também, das 8 da manhã ao meio-dia.